mustar se liga!! se liga nesse hit!! se liga!! matirim!! matirim!! que o cara hitador Eita, nego nervoso, tá nervoso, eu rito mais que tu, velho, bora ver que tu morre primeiro. Ah, tu se jogou, né? Eita, 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 meu Deus do céu. Eita, caramba, eu tô nervoso aqui, filha. Toma, vou nervosar os dois, hit nos dois, taca-lhe pau. Ah, poxa, filha, tô nervosão, mano. Só hit. Toma. Vemos. Oi. Nossa, tá bugadaça. Vai ficar bugado, porque eu não vou desbugar ele não. Olha o Pyron, Ironzone. Olha o Ironaira. Pulsão. Pulsão. Pulsão sempre é bom. Gostei. Falou que tá travado. Eita, cara, eu vou deixar o flash e eu vou marcar quem? Ai, querido meu Deus. Eita, poxa. Que hack, mano? Ai, derrubei. Derrubei, mano. Será que eu ganhei? Não, não. Eita, cara. Eita, cara. Vai. Ali, ó. Ah, pulsão. Toma, pulsão. Meu Deus Toma Toma, meu irmão Arregou Ficou Ah, ganhei Que massa Que top Agora vou ver que estou jogando Bora Caraca, esse negócio aí agora Está meio largado Está meio bugado Isso aí Você é louco, hein Cachoveira Vai pagar outra Vai pagar um Ah, mas toda vez eu sou Que cara do certo que eu ganho Ah, ninguém aguenta meu nível Ninguém aguenta meu nível De jogabilidade Nem o Marco Véia doente Nós rito aqui Que ele nem vê É só se combate No O high peak Que bom, acho que tem nenhuma espada de fora. Ah, mas aquele inferno é muito bom. Não, não sei se foi pro lugar certo. Ai ai ai, não, caí. Ah velho, que falha. Mas o que deu? Tá gravando, né velho? Bora e ganha essa ai pra mim. Quebra o vidro, mano. Sai mais cedo. Quando tiver no 1 você já quebra. Falta um minuute. Um minuute. Play again. Planca. Prec seguridad frase. Ca Louisiana. Ca时候 será abatore dela. Brincar. Para o existencial. Hein. Ah, então, sem querer, tipo, eu te deludei. Eu não tive essa intenção. Mas pode pá, né? Vê se acontece. Estou saindo. Agora já vamos, já vamos. Só não cair aqui também. Estou meio querendo irritar aqui. Estou irritando essas pijuninhas. Morre não, filho. Bom, eu teria te matado, mas... Esperando com a esperança que eu tinha de ganhar. E esse também mudou o derrubo tão bom. Não, não, não. Matei. Matou geral. Ficou geral. Calma. Os caras querem se batendo. Toma. Toma. Tomezinho. Toma. Toma. Ai, caralho. Irritei mais. Toma. Irritei mais. Caralho. Caralho. Ai, caralho. Ai, caralho. Toma. Ganhei de mais um. Caralho. Ganhei altos. Altos aqui, mano. Ai, só pode ser desconectado. Altos. Caralho. Caralho. De novo. Sempre desconectado, velho. Que raiva, velho. Ficou geral. 板inha só. Disponจado. colors não coisitadas. Segunda. altos aqui. Tempo da pedálua. Laterра, Mamã.